Como foi ficar em isolamento durante a pandemia? Eu não gostei, porque não podia brincar com meus amigos, não podia ver meus primos, eu também não podia ir na quadra, não podia ir na piscina, porque eu moro em prédio. Quando meus pais trabalhavam, eu só podia ficar brincando com meus brinquedos, eu não podia brincar com ninguém. Aí, as únicas coisas que eu gostei é porque, às vezes eu ligava para algumas amigas, colocava meu celular aqui no meu quarto, elas pegavam uma boneca, eu também pegava, a gente pegava a boneca e ficava brincando. Aí é isso. Você já voltou para a escola? Voltei. Como foi o seu primeiro dia? Foi bem legal, me deram desenhos, alguns, quando eu cheguei, me cumprimentaram com alegria, porque quando eu fazia aula online, eu ficava chorando, assim, de joelhos, implorava para minha mãe, assim, mãe, eu quero ir para a escola, eu quero fazer aula online, é muito chato. Aí, ela me deu uma oportunidade e eu fui para a escola. O que você fazia na escola que não faz mais? Eu não posso abraçar, que eu sinto muita saudade daquela brincadeira, eu te dava as mãos, eu te ficava girando, eu te caí, e a gente não podia me cumprimentar, porque a gente só fazia assim e fazia também com as pernas. Quando a gente já sabe como que é, cumprimentando com as pernas. Aí, é só isso. O que você mais tem saudade de fazer? O que você fazia antes e agora não? De brincar com meus amigos, porque faz, ele vem no meu aniversário, porque faz dois anos que eu não brinco, não, que ele não vem no meu aniversário por causa da Covid, né? Porque foi no aniversário de seis anos, no aniversário de sete anos. No aniversário de sete, as únicas pessoas que vieram foi a minha irmã e o meu cunhado. Aí, não sei, só ficaram as pessoas que, os meus familiares, minha mãe, meu irmão, meu pai, e eu, era de unicórnio, eu ficava toda bonitinha de unicórnio. Aí, eu não podia brincar com eles. Aí, tipo, sair com meus primos, ou pegar minha boneca e brincar com minhas amigas. E também, tipo, aí também elas virem aqui na minha casa, não poder usar máscara, porque é muito ruim, incomoda muito. Ainda mais a máscara branca que pinica muito aqui em mim. E só isso. E a vacina, você quer tomar logo? Sim, porque quanto mais a gente for tomando, mais essa Covid vai embora. Tchau, tchau, Covidinha. E só isso. Como você acha que vai ser o mundo quando acabar a pandemia do coronavírus? O mundo vai ser mais feliz, aí as pessoas vão poder sair juntas, viajar juntas, fazer um encontro juntos, abraçar umas às outras, tomar sorvete juntos, vão poder... O mundo vai ser mais feliz, assim, vão poder ir no aniversário dos outros, também vão vão poder sair, não, só falei, vão poder brincar juntos, vão poder... Não vão poder usar máscaras, e o mundo vai ser mais feliz, vai ser bem assim, mais feliz.